Bom dia pessoal, começando aqui mais um viés de mercado dia 7 de abril de 2022 Bolsas hoje abrem felizes como se nada tivesse acontecido ontem Aí aquela ladainha, o que eu acho engraçado é o seguinte Antes, toda vez que o mercado internacional, as boas feds, soltavam notícias de que iria aumentar a taxa de juros Aí a renda variável caía, porque aí o pessoal sai da renda variável para ir para a taxa de juros, renda fixa, mais segura E eu sempre tive algumas opiniões sobre isso, porque a gente vê aqui A taxa de juros para o título de 10 anos, R$2,60 E se você for comparar aí os ganhos de capitais que você pode ter entrando em uma ação Mais os dividendos, dá muito mais que isso Ok Enfim, a taxa de juros veio aí, agora hoje tem a ata do Banco Central Europeu E aí vamos ver o que eles vão falar lá, sobre o aumento de taxa de juros, provavelmente E aí o mercado cai, né? Vamos dar isso como exemplo Eu não acho que vai cair assim Mas se a inflação aumentar, né? Se a gente tiver uma perspectiva de inflação galopante O mercado também não vai gostar, né? Então, toda vez que o Banco Central toma alguma medida para mitigar a inflação Também não deveria ser tão ruim assim, né? Então, é por isso que é muito complicado a gente ficar se direcionando por notícia, né? A gente tem que ver o gráfico, né? E ver ali onde que é o ponto de reversão, né? Onde pode ser, onde tem o melhor ponto de compra Porque o cérebro, ele vai se adaptar ao que você... É, a notícia, quando você lê, né? Se você está com viés de alta, você vai descartar as notícias que dizem Que falam sobre coisas negativas, que vão cair E você vai selecionar somente as que você quer que aconteça, né? Então, o teu cérebro acaba te enganando, né? Quando você fica operando notícia, tá? Então, por isso que eu sempre falo Notícia é bom, é bom a gente saber como é que funciona o mercado Como é que são as correlações Mas na hora de apertar o botão ali Você não deveria pegar a notícia e colocar isso no teu trade Você tem que olhar o gráfico Agora, é óbvio, né? Tem algumas conclusões que a gente pode chegar, mas não entrar no papel Por exemplo, a MP aí da CSLL Os bancos estão travando os bancos, né? Os bancos estão aí, não estão caindo, mas também não estão subindo É, questão do presidente da Petrobras Atrapalhou, né? Então, é bom você ter essas informações, né? É bom você ter informação e conhecimento sobre o mercado financeiro Sobre o que move, o que não move os mercados Você pega isso, né? Se você souber absorver essas informações somente como conhecimento E sempre tá olhando o gráfico Você consegue lidar bem com as notícias Pra que elas não enganem você Bom, e aí, hoje Ontem eu falei isso no grupo, né? Assim, ó Vai aparecer aí um falando alguma coisa positiva, né? Ou falando aqui as expectativas de, sei lá De crescimento econômico Ou de recessão Vieram menores do que esperado Aí o mercado sobe Não estou lá porque alguém fala alguma coisa Do nada Tudo aquilo que estava sendo noticiado Se apaga, se esquece Aí os bolsos começam a subir E hoje começam a subir Eu venho apontando os suportes aqui no IBOB E a gente vai ver daqui a pouco Mas é isso que acontece, tá? Bom, aí as bolsas internacionais hoje Abriram aí em alta Europa e Estados Unidos A gente tem aqui uma alta No branch Trésimo de 10 anos caindo Então, é sempre essa relação, né? Bolsas subindo Os títulos Primeiro, né? Os títulos Começam a cair O VIX Fica negativo O VIX está negativo 7% Isso é muito bom Isso já dá um viés, assim De que as bolsas realmente vão estar subindo Aí, eu nunca consigo entender essa dinâmica da Ásia Porque toda vez que Podem reparar aqui A Europa e Estados Unidos sobe A Ásia cai Tá? O branch subindo Uns 66 Tá aí voltando Numa anormalidade Entre aspas, né? Dos 100 dólares E aí a gente vai olhar aqui o gráfico Vamos ver o diário, né? Aquele desenho que eu fiz, né? Se tiver aqui ainda Tá aqui Aquela onda 3 pra baixo Ó, onda 1 Onda 2 E a onda 3 tá vindo, né? E aí a gente tem esse suporte agora de 72 Suporte importante Lembra que eu não falo? Que em tendência de alta O suporte 72 Ele pode ser usado como stop loss Se você entra numa ação Você entrou numa ação aqui Sei lá Aqui Aí começou a subir Como você não, né? Não vai descobrir que aqui é o topo, né? Você sempre vai colocar Um stop Se você quiser um stop dinâmico Aí você vai subindo Conforme a média vai subindo Sempre abaixo da 72 Porque se perder 72 Prova muito provavelmente Você perde a tendência de alta Tá? Então, é O petróleo tá aí Aqui na 72 No diário Vamos dar uma olhada aqui No gráfico de 60 minutos Tá fazendo topos e fundos descendentes Né? Aí agora O que a gente pega Onda 1, 2 e 3 É A gente pode Vim aqui de novo Se você Apontar A partir daqui Uma onda 1 2 e 3 Traga pra baixo Ou Romper esse topo anterior Romper esse topo anterior Volta pra quando A tendência de alta Porque aí Romper esse topo anterior Você vai fazer Dois topos E um fundo Ascendente Esse já é O suficiente Pra quebra de tendência Tá? Então, ó Aí você Com as médias Qual a conclusão Que você chega? Tá difícil Subir aqui, né? Muita coisa É Vamos supor Que você fosse Uma pessoa Debaixo de um apartamento Tem um Dois Ou Debaixo de um prédio, né? Você tá lá no primeiro andar Tem um Dois Três Quatro Seis Andares pra cima Né? Pra você Subir Isso aqui De escada É muito mais difícil, né? Então você tem Preciso de uma força Muito grande Um elevador Por exemplo Pra te levar Lá em cima Mais rápido Sem dificuldade Fazer fazer o força Então olhando aqui Fazer essa analogia A gente pode ver Que a gente tem Uma grande onda 1 Aqui Se você for fazer Uma 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 expansão Uma retração De Fibonacci Tá vendo? Você faz uma retração De Fibonacci Até o fundo Aqui Beleza Fez uma retração De Fibonacci Isso aqui Sem olhais médios Tá? Onde que tá O 50%? É aqui Aí agora Eu vou tirar aqui Só pra Limpar a visão Aí Cadê? Aqui Isso Aí a gente vem aqui Onda 1 Aí a onda 2 Onda 2 E a onda 3 Vai ser a cópia Da onda 1 Você pode botar aqui A onda 3 É 100% de Fibonacci Não precisa nem fazer Tá vendo? Aí você tem mais ou menos Esse panorama aqui Pra você Você não precisa adivinhar Que vai acontecer isso Mas Você tem aqui Já um desenho Pra você tomar decisão E aí vem a parte psicológica Não adianta nada Também você não saber Você saber a análise E não ter a firmeza E disciplina psicológica Quando chegar Vamos supor Que você quer Fazer uma compra Você tem que esperar Romper aqui Aí você faz a compra Com o alvo no topo anterior Ou se você quiser Se tá numa venda E quer estopar Se romper aqui Você estope Entendeu? É Seu plano tá aqui Você não tem como adivinhar Se vai dar certo ou não Você tem uma probabilidade Estatística favorável Mas O risco Você nunca vai eliminar Você tem que incorporar O risco Na sua cabeça Você nunca vai eliminar O risco Você sempre vai ter Por isso que eu não stopo a opção Tá O SIG 3D é diferente Opção não Tem uma relação Entre o ativo principal Diferente O ativo principal Sobe 5% A opção Dependendo Do qual alvo Ele vai se mover diferente Então você tem que ter O conhecimento disso É Uma queda de 40% Na opção 50% 80% 90% Pode ser revertido Em um dia Dois dias Entendeu? É Então Ah Tá caindo Vou sair Porque ainda Tão um pouquinho Aí vai Sobe E você perdeu O trade Se tá caindo Tá 80% Já perdeu Entendeu? Você vai sair De uma coisa Que você ainda tem A chance de voltar Por isso que não tem Estorca Eu não tenho Estorca Produção Tá Bom Já falei pra cacete É Vamos olhar aqui O S&P Também Fazendo topos e fundos Ascendentes Nos 15 minutos E Aqui Naquele nosso desenho Ó Fez fundo duplo Fechou a figura Rompeu O 50% O que que eu espero Aqui Eu não espero Queda aqui Né Não espero Queda aqui Eu espero Uma retração Né Uma retração Vamos ver aqui Vou pegar só Essa retração Aqui Pra saber Onde é que pode ir O A queda Essa queda Pra mim é temporária A queda de onda 2 Né Foi aquela mesma Queda lá Do e-bog Que eu falei com vocês Então a gente tem Aqui ó A gente pode Chegar até aqui E fazer A onda 3 Pra cima Tá Ó Já tem um novo Alvo aqui Com uma resistência Aqui no 4 No 408 Tá Já vai ficar gravado Aqui Pronto Já fiz a análise Tá bom A minério de ferro Abriu embaixo De 3,02 Vamos ver se sobe Hoje Porque o minério de ferro Tem subido Aí Tem uns 3 dias Sei lá E E E As nossas Siderúrgicas Não se mexem Né Talvez hoje Seja o contrário Talvez hoje Suba tudo E aí Vamos falar aqui Do e-bog De ar De 60 minutos E o restante Dos papéis Nos 60 minutos Vocês Ontem Quando eu fiz O fechamento de mercado Deu um bug Aqui no Tradezone E aí Eu fiz Lá No site Do Ficur Mas Não muda Quase nada Vai mudar Ali um numerozinho Centavo Um real Vinte reais Passinho Pra baixo Nada demais Bom Desde que começou Essa retração Eu comecei a colocar Aqui pra vocês O suporte Pessoal do grupo Eu vou Printar todas Essas telas De 60 minutos E vou Postar lá No nosso canal Análise Tá É Então Eu Desenhei os suportes Aqui Ó 116 Ontem Respondeu No 116 Aqui ó Respondeu 116 790 Tá aqui Gente A prova Né Eu faço Análise Aqui junto Com vocês Não apago A análise Eu só Corrijo Aqui As vezes O movimento Pra vocês Terem um visual Melhor Por exemplo Aqui eu não vou Ficar fazendo Topos e fundos Né Eu tenho Um fundo E um topo Aí eu faço Uma linha direta Né Pra simplificar Mas vocês Estão vendo Aqui ó Respondeu 116 Se perder 116 Tem 115 Se perder 115 Tem a retração Desse movimento Aqui Então A retração Era 114 Então Parou Aqui Acredito Que hoje Vai subir É E a gente Vai caminhar De novo Para os 122 Rocks Agora Vamos ver Como o resultado Da subida Né Isso aqui Tem que subir Tem que virar Para cima Tá Vai depender Do tamanho Da candle Né Se a candle For mais forte Mas daí Até virar Pode ser Que a gente Tem que subir Hoje e amanhã Para virar Essa candle Aqui para cima Para a gente Ter mais confiança Gráfico de 60 minutos Eu fui desenhando Aqui os suportes Agora deu uma andada Aqui ó A gente tinha o suporte Aqui ó 118 Perdeu E veio para esse suporte Aqui De 116 929 Deixou uma sombrinha Aqui Aí agora O que que está acontecendo Ó As mimas Estão apontando Para cima Então acredito Que a gente Vá É Hoje Subir É Dólar O dólar Deve fazer isso Né Fez aqui um pequeno Um pequeno Pullback Para depois Voltar E aí Olha como é Que veio certinho Minha análise Ontem É Bateu aqui Na No 100% Ó Fez onda 1 2 e 3 Hoje Acredito que Suba Tá Bradesco Deve subir Eu sempre coloco O nome Aqui para vocês É Não ficarem Perdidos Para saber Que é 60 minutos Porque ninguém Olha para cá Para esse cantinho Mas depois Quando eu printar A tela aqui Postar no grupo Eu vou Colocar aqui Colocar os nomes Aqui Bom Então Bradesco Hoje Eu acredito Que suba Pelo menos Até aqui 21 e 28 Banco do Brasil Também Virou Vamos tentar Hoje Pelo menos Bater aqui No 23 e 77 Então se passar Daí É lucraço Tá Se passar Daí É ótimo É YouTube Mesma coisa A gente Precisa romper É 26 e 81 E depois Vem para cá Para o 20 Aqui 26 e 27 E aqui É uma resistência É uma resistência Desse Dessa consolidação Aqui 27 e 15 Tá Então a gente vai ficar Essa região Aqui do 27 Vale Mesma coisa Fez o movimento De queda Não veio até aqui Mas fez esse movimento Agora está fazendo Esse movimento Que eu estou desenhando E a gente tem aqui E até 97 e 81 Para romper Tá Se a gente romper Hoje Esse 97 e 81 Aí É O céu abre Assim totalmente Para Vale Tá Se a gente Romper esse 97 e 81 Hoje Luzi Minas Aqui não tem Muita perspectiva Aqui eu tenho Uma Pode ser que aconteça Isso aqui Ó De subir Tá Testaque 13 e 70 É o máximo Que eu vejo Aqui de Usinho E depois Pode vir Para cá De novo Tá Por enquanto Precisa romper Tudo aquilo ali CSN também Ó Veio aqui No meu suporte De retração De 61.8 Se subir Se subir Hoje Vem para 25 e 43 Precisa romper Aqui Gerdau Tá todo mundo Preocupado Com Gerdau Ó Ontem eu fiz Esse desenho Ontem não Tá pronto Pronto É só Eu tinha feito Isso aqui É Tendo que Por causa Aqui dos Rocks Né Ó A crença Era que Voltaria A subir Falhou A resistência Bateu Na resistência Voltou E eu fiz Esse desenho Porque justamente É O gráfico Tava ambíguo Então tinha chance De subir Tinha chance De cair Se cair Eu já desenhei Aqui os suportes Então batendo Suporte Então deve Voltar A subir Hoje É Ggbr Vou colocar Aqui ó 3023 Via Via Deve subir Também Bateu Aqui Na minha No meu Suporte 385 E Foi 385 Mesmo Cadê 397 Que doideiro 385 Foi Realmente Foi na Mosca No Alvo Aqui 385 No Alvo E Eu acho Que Deve Subir Hoje Magazine Luiza Mesma Coisa Bateu Aqui Na meu Suporte Deve Subir Hoje Bife Comprei Ontem Aqui Olha Aqui Foi lá Certinho Vou Pra dar Sorte Aqui Vou Botar Ela Aqui Tá A gente Precisa Desse Movimento Eu Botei Desenhei Aqui Ó Eu tinha Colocado Aqui O Círculo Como Ponto De Decisão Poderia Cair Depois Subir Ou Subir Direto Subir Direto Eu Fui Comprei Comprei Qual Tá A Decepção Foi Aqui Na Marfrig Eu Eu Tinha Muita Convicção De Que Romperia Pra Cima Até Desenhar Tendo Aqui Não Foi O Aconteceu Parou Aqui No Suporte No Suporte De A Suporte Tava Bem Forte Né Então Agora A Gente Só Corrige O Desenho Desenho Então Não Vou Desenhar Desenhar Esse Algo Que O Algo É Aqui Mesmo Tá O Algo Vai Ser Ali Vou Botar Aqui Deixa Eu Acho Que Hoje Agora Marfrig Sobe Dado Desse Esse Monte De Suporte Aqui No Mínimo A Gente Vai Vim Aqui 2156 Tem Resistência Ali Passando Da Resistência A Gente Vem Buscar Aqui Esse Algo Tá JBS É Precisa Romper Essa Resistência Aqui Rompendo Essa Resistência Dá Entrada Pode Dar Entrada JBS Aqui Se Eu Entrar Eu Posto Lá No Gru Tá Bom É Isso Pessoal É Falei Um Pouco Demais Mas Com Intuito De Que Vocês Aprendam Alguma Coisa Muito Obrigado Não Esqueçam De Eu Sempre Falo Isso Por Último Tem Que Falar Primeiro Curtir O Vídeo Encaminhar Compartilhar Com Seus Amigos Não Esquecer De Me Seguir No Instagram E Nem No Youtube Valeu Um Abraço Bons Trades Alta